Abertura Parada, deitada, de pé sentada Sentindo a força do meu corpo erguido Levantado forte e corajoso Ou até ficar cansado e fraco Enquanto o tempo passa, 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 passou Odio nono fretanol Iononofretanol Odio nono fretanol Posso restare qui per ore ed ore zitta, ferma e muta Stando in piedi, sdraiata, seduta Sentendo tutte le forze del corpo che rimane in piedi Dritto, forte e coraggioso Fino a quando poi ci stancherà Enquanto o tempo passa, 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 è passato Oh, oh 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 Posso pensar por horas A cabeça gira, gira, me faz Perguntas, procura respostas Sentindo a dor na minha mente A batida, a balada Caçada e pra cá A terra do passar e passar Enquanto o tempo passa, 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 passou O dia eu não, não, freta, não Eu não, não, freta, não, não, não Hoje eu não tenho pressa, não Não tenho pressa, não Vai Tchau, tchau Tchau, tchau